Música Uma mulher diferente, sentada no chão, em posição de yoga, que comandava um bando de desafinados, velhos conhecidos, mas que agora cantavam o coro da filarmônica de Berlim. Que afinação, que perfeição. É um romance barato, que poderia ser em qualquer casa, qualquer cafofo no Brasil. Dane-se os astros, os ciclos, os dogmas, bulas, anúncios, ciganas, profetas, espelhos, se dane o evangélico e todos os orixás, serás o meu amor, serás o meu amor, a minha paz. Denise Bandeira, que é uma super diretora, grande atriz, escritora, falou assim, poxa, vocês não fazem uma temporada aqui com a sua mulher, no teatro? De brincadeira eu lancei, você dirige? Aí ela falou, claro, eu toco. A gente até esperava fazer o nosso repertório de sempre, com ela dirigindo, né? E aí nós comentamos sobre o Quem É, que é uma música que tá no nosso repertório desde que a gente chegou, desde que a gente começou a trabalhar junto, né? Ela falou assim, aí, tá aí, um bom tema, essa coisa de casal, do que acontece com o casamento. O show começa com um texto que eu fiz, como conheci o Mário, como ele me conheceu, é, como se a gente estivesse contando pra um amigo, assim, logo que a gente se apaixonou, né? Isso foi uma dica que ela nos deu, assim, uma tarefa de casa, né? Pisa, e quando pedes qualquer coisa não diz não Quem é que trata dos botões da tua roupa? Quem é que mais economiza luz e gás? Quem é que sopra no jantar a sua sopa? Quem é? Quem é que diz no telefone que não está? Aqui o nosso convidado especial é o Paulinho, que é um percussionista que tá com a gente há muitos anos É um cara que participou de vários momentos da nossa música brasileira com o João Bosco, com o Ivanins, com o Djavan O espetáculo é muito montado na letra, né? A letra da música, ela tem que ser... Ela tem que estar colada na música, né? Ela tem que estar ali fazendo parte, tem que colar mesmo Não pode ser uma coisa dentro do ritmo, do swing, da harmonia, da melodia A letra pode ser poética, que é o caso do Chico Buarque que consegue juntar tudo Mas não necessariamente letra é poesia Poesia é uma coisa, letra de música é outra Um dia ele me convidou pra ir até sua casa conhecer sua coleção de discos de vinil E lá fui eu E numa pausa a gente saiu pra conhecer o Comar Daí ele foi lá Trouxe uma tangerina De época cheirosa, amarelinha E colocou um gono em minha boca Os poemas amarram as músicas em alguns momentos, né? Na verdade é mais cantado mesmo Uma música traz o texto do show, né? A ideia é que seja uma coisa bem... Que chegue ao coração de todas as pessoas como uma história comum E ela é contada através da música brasileira Que é muito rica nesse aspecto A gente traz desde as músicas mais antigas De Assis Valente, Bororó Tem Chico, Lógico Duas autorais, duas minhas Com o compositor daqui E o parceiro daqui O João Ferraz Música, uma delas Que a Leila Pinheiro gravou com o Menescal No CD Agarradinhos Que é o Eterno Feitiço Seu olhar é cheio de segredo E às vezes me mata de medo Você não sabe o que ele me faz Me faz cair das alturas Me faz sonhar com aventuras O meu desejo é querer muito mais Se a gente dividisse os assuntos do show Assim, como diz o Relis Desmaios e loucuras de um casamento Contado através de um roteiro de MPB Seria O amor é lindo, a conquista Outro momento, o casamento Aí a convivência, o ciúme A separação E a reconciliação Separação Não necessariamente a separação Mas a briga mesmo As desavenças Os desacordos E os acordos Acaba tudo bem, acaba feliz olizados E o grande amor Você diz Mentira Obrigada.